Olá, meus amigos, vamos aprender a ler? Olha só, nós temos aqui, ó, G-U-A, que a gente lê Guá, R-A com acento agudo, Rá. Então, juntando as duas sílabas, nós vamos formar a palavra Guará, C-A-C-A-J-A com acento agudo, JÁ, CÁ, JÁ. Esse acento agudo aqui indica que a última sílaba da palavra é a mais forte, P-A-P-A-J-E com acento agudo, JÉ, PÁ, JÉ. Então, ficou assim, olha, Guará, Cajá e Pajé. É isso aí, meus amigos, que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.